Aham, aham, aham... Muito bem, isso é um risco de proteções. Muito bem, muito bem, agora eu acho. Olha só, nós temos duas nocas, sete tarefas que valiam de 10 para o outro cada ano. Agora eu acho. Aí vocês aqui estão vendo, né, a Flaminha vai ver se não é que eu quero mais dizer se não é? Mas a Flaminha, gente, mostrou uma coisa muito interessante. Mas a Flaminha foi muito criativa, os resultados ficaram muito próximos entre os outros. Isso foi muito legal, a gente gostou bastante do que a gente seguiu. Certo? Muito bem. Ok. Então, a Flaminha, 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 a Flaminha. E agora é o momento daquilo, o momento final. E aí, ficaram a Flaminha, a Flaminha. é e aí e aí ah é e aí Aplausos O segundo lugar A nossa satisfação O terceiro lugar Foi o curso técnico E no segundo lugar Quem foi a boca? Juliana e Ronaldo Estão? Não estão